Era o mês de fevereiro de 1938, Lampião estava meio triste, andava visitando quase todos os seus coiteiros, parecia uma despedida e para muitos que acreditam que Lampião morreu no massacre de Angicos foi uma despedida, mas as evidências e os acontecimentos dizem o contrário, entre as provas fajutas de que Lampião teria morrido em 28 de julho de 1938 na Grota do Angico, eu e muitos preferem ficar com as evidências de que Lampião foi para o sul, mais precisamente em Minas Gerais antes do massacre, talvez você não saiba que oficiais de alta patente no comando da polícia militar, daria apoio na venda e logística da entrega de armas e munições a Lampião e seu bando, isso mesmo que você ouviu, oficiais da polícia vendiam armas e munições para Lampião, incrível né, e apenas para o rei do cangaço, não existe evidências e nem relatos de que os grupos de cangaceiros do passado tenham comprado armas e munições da polícia, só Lampião conseguiu este feito e digo como ele conseguiu este feito, Lampião mandava recados dizendo que ele era um puma do sertão e quando o percebiam, ele já estava em cima da presa, que não escaparia de modo algum, quando Lampião pegou o comando do bando entregue por senhor Pereira, que deixou o cangaço e foi para Minas Gerais, passou todas as coordenadas de como conseguir munições e armas mais sofisticadas, mas logo depois de dois anos, os fornecedores civis foram descobertos e para não morrerem na mão da polícia, fugiram, para onde ninguém até hoje sabe, então Lampião tinha que fazer algo, era a sobrevivência do bando que estava em jogo e deu início a um plano infalível, Lampião mandou fazer roupas pretas para ele e para seis cabras, os mais espertos do bando e com históricos de bravura que Lampião sempre anotava em seu caderno, se vestiram todos de vaqueiro e foram para a cidade de Jeremoabo, chegando na cidade, alugaram uma casa, diziam que estava procurando trabalho de vaqueiro e na madrugada vestiram as roupas pretas e foram para perto da casa de um oficial da polícia militar, o tenente Armando Severo, amarraram os cavalos em um conjunto de árvores e sorrateiramente arrodearam a casa, um dos cabras era ladrão e arrombador de casa e sabia abrir qualquer fechadura com as suas ferramentas, três cabras entraram na casa, já sabendo onde era o quarto de um menino, filho do casal, passaram a mão no menino e com um lenço, fizeram ele respirar um produto químico, clorofórmio, que em pequena quantidade tem o poder de desmaiar as pessoas, Lampião raptou o moleque e deixou um bilhete na cama do pequeno rapaz, destinado ao seu pai, o tenente Armando Severo e o bilhete dizia assim, eu escolhi tu para ser o meu fornecedor de arma e munição, para começar, deixe dez caixas de bala de Ripley na fazenda Cacimba e entregue ao Chico de Lira, não faça nada contra ele, ele não sabe do meu paradeiro, eu escolho o meu paradeiro na hora que saio, se fizer qualquer coisa com o Chico, eu arregaço a tua família cabra, e tu nunca mais vai ver o seu filho, é melhor me obedecer, depois da entrega, se tiver tudo certo, lhe digo onde pegar o seu pagamento, sei que as balas valem um conto de réis, e eu vou lhe pagar três contos de réis pelo serviço, vai ganhar dinheiro como nunca na vida, sei que recebe salário de miséria, depois que fizer o serviço para mim, não vai poder mais sair, meus advogados secretos, vai ter a prova que tu forneceu munição para mim, o Lampião, tá me entendendo? Repito, faça o que mandei, e terá o seu filho, sã e sárvão, e vai ficar rico, não tem escolha, se algum dia me trair, eu acabo com a sua raça, até um soldado seu faria o serviço por muito dinheiro, e tu sabe disso, né? Não deu outra, o tenente realmente não tinha outra saída, e entregou as dez caixas de balas a Lampião, era muita bala, sustentaria o bando de munição em muitas batalhas, Como esperado, o tenente ficou rico, fornecendo armas e munições a Lampião, só que ele não sabia, que Lampião fez o mesmo com outros oficiais, não dava para esperar balas de um só fornecedor, às vezes as coisas desandavam, e o bando não podia ficar sem balas, de jeito nenhum, Não estou afirmando nada, mas existem fortes relatos, com alto nível de confiabilidade, que o famoso tenente João Bezerra, além de ser amigo, era fornecedor de armas e munição a Lampião, Mas o tenente Armando Severo, que era um militar orgulhoso, não gostava de ser mandado por ninguém, muito menos por um bandido chamado Lampião, talvez detestasse obedecer as ordens de um bandido, e então, depois de estar rico com as propinas de Lampião, o velho tenente armou uma cilada para o cangaceiro-chefe, o tenente mandou soldados, vestidos à paisana, comentarem bodegas, que um carregamento de pratarias finas, vindo da Europa, passaria por uma estrada velha do sertão de Pernambuco, então chega um coiteiro, chamado Zezinho das Brocas, e diz a Lampião, meu chefe, ouvi um comentário em várias bodegas, de que passaria na estrada velha, no próximo sábado, às três da tarde, um carregamento de plataria fina, quem disse era um sujeito assim, vestido de vaqueiro, fiquei desconfiado dele, mas seu culto não era de soldado, parece coisa plantada, não deve ser coisa plantada não, é coisa plantada, obrigado meu amigo Zezinho, deixa comigo, e Lampião prepara uma contra ofensiva, colocou a maioria de seus cabras nas árvores, e também dos dois lados da estrada, e então passa um caminhão com a carroceria coberta de lona, e então Lampião dá ordem para atirar, foi uma saraivada de balas dos dois lados e de cima para baixo, os pobres soldados sucumbiram antes mesmo de atirar, tombaram dezoito soldados, apenas seis conseguiram fugir mato adentro, Lampião vasculha o caminhão e encontra entre meios finados, quatro soldados feridos gravemente, e o tenente Armando Severo, com uma bala na barriga e outra na perna que quebrou, e então Lampião chega perto do tenente e diz, Armando, seu imbecil, ficou rico e subestimou o meu poder, agora vai para os quinto dos infernos, porque o que eu mais detesto nessa vida, é neguinho traíra, perdoa muita coisa, menos traição, e tu foi avisado, e então o tenente diz, sei, que nada que eu disser, vai salvar minha pele, mas eu imploro, eu sei que você é um homem e aí tem um coração, não made a minha falha, em nome do Pagincício, saiba seu macaco, que eu sou vingativo mesmo, mas não sou covarde, não moverei uma paia contra a sua família, eles não tem nada a ver com isso, a lavagem de roupa é eu e tu, certo, traidor desgraçado, e agora cale a boca e morra como homem, se é que tu é um, o tenente era soberbo, orgulhoso, mas era valente, apenas fechou os olhos, esperou a apunhalada certeira de Lampião, e o melado desceu, escorrendo pela carroceria do caminhão, e pintando de vermelho, a estrada seca do sertão, e foi assim que Lampião enganou a morte, ao ser avisado por um coiteiro, que uma armadilha estava sendo armada, pelo tenente Armando Severo, o tenente da polícia militar, que não gostava de ser mandado pelo bandido Lampião, subestimou o poder do rei do cangaço, e tombou com seus companheiros, em uma velha estrada sertaneja, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos, porque eu, fui! E aí